O que é essa? É isso mesmo. É o fone varmelho pra combinar com a camisa vermelha, que é a camisa clássica que eu sempre uso nos meus reacts. Éh. E aí, galera, vocês? Estão bem? Por que eu tô dez, eu sou o Daniel Leite, e sejam bem vindos ao meu canal. No vídeo vi que vi aqui pra vocês mais um vídeo de React, dessa vez eu vou fazer um react ao rap do Band10, O portador do Omnitrix, feito pelo Iron Master Vou deixar o link aí na descrição do vídeo original Dá pra vocês verem aí Galera, por favor, deixa o like lá no vídeo original E nesse também, né? Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá fazer esse reactzinho gostoso Vamos lá Letra Papiros da Batata Aí, edição Fandube Extreme Beach Mix e Master Iron Master, né? Vamos lá, vamos aí Massa Já gostei, já gostei desse toquinho aí A letra aí Uma fé irracional Sigo mim em tua existência Besta falando Sentido surreal Muito além da visão Meu faro é o poder Vai além dos seus segredos Caraca É um go que eu não esperava, tá ligado? Nossa, combinou com ele, combinou Mas, sei lá Ele tá usando aí o trator universal, né? Tô no Banco Besta Foi boa Ah, tá tremando aí Quatro braços Eu posso te dar quatro Eu posso te dar quatro Ah, que legal Verdade, verdade, verdade Mas contra mim não é nada Não brinca com quem já deitou Vilgates na porrada É, foi um sonho, isso aí foi Mas, vocês entendem Massa, vocês entendem Massa, vocês entendem Massa, vocês entendem? A ciência que reside é melhor que não em frente O relógio, a maior arma, a maior arma É a mente Mas é verdade isso aí Que o grande Azimuro Massa, vocês entendem? É brabo Eita A ciência tem que ser rápida Aí ele fala da fricção Boa, boa, boa O cara manja mesmo Pique bala de canhão não Muito mais rápido que bala de canhão O cratesão É Boa Os caras conhecem mesmo, né Sobre o Usagem O bicho biomecânico Realmente ele é, né Chip Chip é da hora Eu aprimoro, cara Você construiu as máquinas E eu aprimoro, né Eu achei engraçado Achei engraçado não Achei interessante que ele conseguiu Achar uma rima pra Omnitrix Que deu bem certo aí, né Tris e Omnitrix Eu sei que não rima Mas combina, tá ligado? Exatamente Desistão Faltou o Kevin aí É porque é do clássico, né É porque ele colocou O The Omniverse, tá ligado? O flashback aí Mas mesmo assim É do clássico, né Mas eu só tenho 200 De virar herói Que arrepio Tá denita não, né É um silício, mas De boa, de boa É porque tem gente que pensa Que é tá denita, tá ligado? Quando vai o segredo do cromar Ó, tá vendo? É que eu acabo confundindo Que eles falam De negócio do Força da Energia Só que é Rap do clássico, tá ligado? Realmente Puxa é monstrão Povoreção Pode mesmo Insect toys Gostei, gostei Puxa é o de menos O que importa é vencer Filosofou aí Vai lotar Então a coisa vai ficar Realmente A bala de canhão A bala de canhão É rápido também É porque ela é rápido mesmo Ele não é mais Que os raios Velociste Mas, né Ah, é muito massa Que ele fala Você tem 10 poderes Poder de ir por fora E a bala de canhão Porque você não conhece O raio de canhão Muito massa Quebrando o pique-bala de canhão A bala de canhão Melhor que o raio de canhão, né Galera Olha o chama Deixa os bombeiros Chama o fire e força aí As rimas estão bem colocadas Viu, bicho Tu é doido Parece aqueles rap lá Não tem dos 7 minutos Tá bem feito, viu Tá bem feito Eu gostei Eu prometo lutar Pra proteger o universo Precisamos lutar Eu tô me esforçando Os erros conseguem É uma coisa que eles colocam Os zarem cantando, né De virar herói Duvidaram de mim Ainda não é o fim Quando o universo Está por um triz Darei a esperança Mais do que uma criança Eu sou O portador do Omnitrix Pois é, né, galera Vamos falar aqui do rap É que eu falei ali, né Tipo, a cena lá Do bala de canhão Foi muito massa, né Porque é uma cena Que me marcou, tá ligado Quando o Kevin chegou lá Eu conheço todos os seus poderes Poder por fora Aí eu bem-vindo O bala de canhão Que era um iron Que o Kevin não conhecia, né Que na época ele chamava De raio de canhão Aí o nosso do diamante Tá errado, né Que não é tá bem Nem que você sabe Ele é um ser baseado em silício Aí o besta fala Ah, foi estranho pra mim Essas coisas todas Mas no geral É tipo assim Eles falaram bem Dos iron, entendeu Tipo, é que eles quiserem Dar uma web dessa Ah, eu vou falar Do iron Tipo, a composição do iron Tanto que eles falaram Que o Ultra-T É o ser biomecânico E tal Aí eu até falei, né Ah, eles conhecem bem o iron Aí quando chegam Na parte do diamante Aí eles vão e erram Tá ligado O negócio que tá dentro Mas é porque muita gente Acredita que realmente Ele é feito de tá dentro Mas é isso aí No geral Ficou muito da hora O rap Eu gostei demais E é isso, galera Vamos lá deixar o like Lá no vídeo original Beleza E é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou e tchau Tchau Tchau